Olá, queridos amigos, sejam todos muito Bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a casa da nossa irmã Rosa A cada um de vocês que escolheram compartilhar conosco desse momento o nosso especial boas-vindas Eu me chamo Simone Barro, sou tarefeira da casa E nesse mês de dezembro, os nossos encontros têm o tema central Espiritismo para Todos E nos dias de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo No dia de hoje, quem trará o estudo para nós é o nosso querido companheiro Alberto Rosa Também tarefeiro da casa Alberto falará para nós sobre o capítulo 16, no item 3 Que se intitula Preservar-se da avareza Mas antes de passarmos a palavra para o Alberto Vamos fazer a nossa leitura inicial e a nossa prece de harmonização A leitura de hoje está no livro Sinal Verde, ditado pelo Espírito André Luiz Psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier Na sua lição 23, que se intitula Melindres Não permitas que suscetibilidades lhe conturbem o coração Dê aos outros a liberdade de pensar Tanto quanto você é livre para pensar como deseja Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulos diferentes Muita vez uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio Se você se dispuser a estudá-la Melindres arrasam as melhores plantações de amizades Quem reclama agrava as dificuldades Não cultive ressentimentos Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações Não se aborreça, coopere Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro Vamos orar, meus irmãos Querido Mestre, amigo Jesus, companheiro de todas as horas Toda espiritualidade amiga desta casa Que tanto nos abraça e nos acolhe Querida Irmã Rosa, aos trabalhadores incansáveis Rogamos a vocês, nesse momento A serenidade e a tranquilidade necessária Que se instaure em cada lar Aqui conosco, congregados Nesse momento Para que possam receber as palavras benditas Trazidas pelo nosso irmão Alberto As palavras do nosso Mestre querido Jesus Que toquem o nosso coração E façam morada Nos ensinamentos Do caminho reto Da verdade e da justiça Pedimos de forma incansável Então, que fique conosco Hoje e sempre Que assim seja Graças a Deus Passamos então a palavra Ao nosso querido companheiro Alberto Rosa Olá, minhas queridas irmãs Meus queridos irmãos Que Jesus nos abençoe Em mais esta feliz oportunidade Estarmos aqui Virtualmente reunidos Para juntos estudarmos Um pouco mais Do seu evangelho A luz da doutrina Dos espíritos Registrou Allan Kardec No capítulo 16 De O Evangelho Segundo o Espiritismo Capítulo esse Intitulado Não se pode servir A Deus e a mamão No item de número 3 Preservar-se da avareza Allan Kardec aqui Nos apresenta Aquilo que foi registrado Pelo evangelista Lucas No capítulo 12 Versículos 13 Até o 21 Na narrativa de Lucas Jesus estava No meio da turba E o homem Então veio E lhe disse Mestre Fale com o meu irmão Que divida comigo A herança Que nos tocou Jesus então Disse para este homem Ó homem Quem me designou Para vos julgar Ou para fazer As vossas partilhas E acrescentou Tende cuidado De preservar-vos De toda avareza Porquanto Seja qual for a abundância Em que o homem Se encontre Sua vida não depende Dos bens Que ele possua E a partir de então Registra Lucas Lucas Disse-lhes A seguir Esta parábola Que ficou conhecida Como a parábola Do avarento Então Jesus conta O seguinte Havia Um rico homem Cujas terras Tinham produzido Extraordinariamente Que se entretinha A pensar Consigo mesmo Que hei de fazer Pois já não tem lugar Onde possa Guardar Tudo que vou colher Ah já sei Disse para ele mesmo Demolirei Os meus celeiros E construirei Outros Maiores Onde porei Toda a minha colheita Todos os meus bens E depois direi E depois direi Para minha alma Minha alma Tens de reserva Muitos bens Para longos anos Repousa Come Bebe Goza Mas Deus Mas Deus Ao mesmo tempo Disse ao homem Que insensato és Esta noite mesmo Tomarteão A alma Para que servirá O que acumulaste É o que acontece Aquele que acumula Tesouros Para si próprio E que não É rico Diante De Deus Esta é a passagem Que temos Para nossa reflexão Nesse dia de hoje Às sextas-feiras Nós sempre estamos Fazendo um estudo Do livro O Evangelho Segundo o Espiritismo Desta feita Estamos no capítulo 16 Não se pode servir A Deus e a mamon Item de número 3 Preservar-se da avareza Este item 3 Kardec apresenta Esta narrativa de Lucas Que nós agora Trouxemos E ele não faz Nenhum comentário Ele vai fazer Comentários mais à frente Então vamos Nos ater A esta narrativa De Lucas Para fazermos Uma análise Inclusive Esta é uma narrativa Privativa de Lucas Somente Lucas Fez Este registro Desta parábola Do avarendo Então vamos analisar Esta passagem Entender Qual foi a lição Em essência Que o Cristo Estava nos apresentando Para num segundo Objetivo Compreendermos Qual a finalidade Que Deus tem Para conosco Quando coloca Atrativo Nos bens materiais Porque são esses Atrativos Que quando não bem controlados Nos levarão À avareza A esse vício Da avareza Vamos entender Num terceiro objetivo O que é Esse vício Da avareza Para então Compreendermos Quais são as consequências Que a avareza Gera nas nossas vidas Ora E se é um vício Já sabemos Que precisamos Extirpá-lo Como fazer isso É o último ponto Que temos Para abordar Então Vamos iniciar Analisando A passagem De Lucas E vamos Nos apropriar Do que Nos diz Carlos Torres Pastorino No livro Sabedoria Do Evangelho No volume De número 5 A princípio Vamos trazer A análise De Pastorino Pastorino Nos informa Que Essa parábola Foi provocada Por um pedido Feito Por alguém Que estava Na multidão Como narrou Lucas E este alguém Estava se baseando Na autoridade moral Do Cristo Na sabedoria Do Cristo Que já estava Aquela altura Completamente Demonstrada E ele solicita Que Jesus Intervisse Junto ao seu Irmão Para que Dividisse a herança Igualmente Com ele O porquê disso O Pastorino Nos explica Que a lei judaica Atribuía Ao primogênito Dois terços Da herança Sendo o terço Restante Dividido Entre os outros Filhos Então Aquele irmão Suplicante Ele estava Recebendo Uma parte Bem menor E por conta Disso Ele Pede a Jesus Que intercedesse Então Esta lei judaica Está registrada Lá em Deuteronômio Conforme nos explica Pastorino Capítulo 21 Versículo 17 Então Pastorino Vai Fazendo a sua Análise Dizendo que Primeiramente Como vimos Jesus se negou A intrometer-se Naquele assunto Que não era Da alçada dele Ele não veio Para falar De bens Materiais Ele veio Para tratar Dos bens Espirituais Esta herança Que nós Nós levaremos Para o mundo Espiritual Então Jesus não quis Evidentemente Se intrometer Nesse assunto Mas aproveita A oportunidade Para trazer Uma lição Como sempre Ele fazia E vejam O que o registro De Lucas É Disse-lhes A seguinte parábola E Pastorino Chama a atenção Disso Nos mostrando Que o irmão Acusado Provavelmente Estava ali Presente Porque disse A eles Então Disse também Para aquele irmão Então Jesus já Começa Trazendo Conselho Falando Da avareza Egoísta E esse conselho Ele se dirige A ambos os irmãos Conforme É a análise De Pastorino Mas se dirige Mais aquele Que estava Lesando O outro irmão Apesar de estar Dentro da lei Ele estava ficando Com dois terços Da herança E o outro Com um terço Ou os outros Que nem sabemos Se existiam Um terceiro Um quarto Irmão Porque ainda A parcela Seria menor ainda Dois terços Era do primogênito E um terço Restante Dividia-se Igualmente Entre os demais Filhos Então Jesus ali Se dirige Aos dois irmãos Se dirige a todos Mas se dirige Principalmente Aos dois irmãos E ele vai dizer Como registrou Lucas Tende o cuidado De preservar-vos De toda avareza Por quanto seja Qual for a abundância Em que o homem Se encontre Sua vida Não depende Dos bens Que ele possua Ou seja Possuir muito Materialmente Não fará Viver mais É disso que Jesus Estava falando Todo o dinheiro Do mundo Ele não impede A desencarnação Quando é chegado O momento Daquela desencarnação Temos visto Aí mesmo Ainda Nesse Se Deus quiser Final de pandemia Como que Pessoas muito Abastadas Não conseguem Também Se eximir Da desencarnação Diante da pandemia Por mais que tenha Muitos recursos Então Jesus traz Essa lição Que o dinheiro As posses materiais Elas não podem Prolongar A nossa existência Preservar A nossa vida Fazer-nos viver Mais Então Pastorino Explica Que Jesus Não quis Afrontar Aquele homem Com a lição Ele tem A delicadeza De transformar A lição Numa parábola Vejam que interessante Porque Jesus não fala Para eles Para aquela personalidade Para aquele homem Para o seu irmão Nada Ele conta uma parábola Onde ele vai colocar Uma outra personalidade Estranha Aquele cenário Para que isto Não agredisse Aqueles irmãos Foi a forma delicada Que o Cristo encontrou Trazendo um homem rico Um homem rico qualquer Que estava na abundância Dos bens E que fez aquilo Que a narrativa de Lucas Nos mostrou Então Aquele homem rico De um momento Para outro Todos os seus celeiros Cheios E ele teve que largar tudo Porque ele precisava Voltar para o mundo espiritual E para o mundo espiritual Nada se leva De material Então Pastorino Aprofunda A sua análise Falando Que nada adianta Para a nossa evolução espiritual Aquilo que satisfaz A personalidade A personalidade A personalidade transitória Jesus cita O repousar O comer O beber O gozar Que são Atrações Do corpo físico O repousar Ficar na ociosidade Na preguiça O comer Que muitas vezes Nos leva a gula O beber Que muitas vezes Nos leva Aos descontroles Pelo álcool O gozar Que é aquela alegria Despreocupada É o gargalhar As piadas As anedotas vulgares Então Essas coisas Caracterizam O espírito Da terceira ordem Ainda Presos A matéria Ainda escravos Da matéria Jesus traz A sua lição De forma Muito preciosa E que As maiores Surpresas Reservadas Aqueles que Entesoram Para a personalidade Transitória Não enriquecem O espírito Então Nós termos Bens materiais Que são os tesouros Da terra Não Vai nos enriquecer Como espírito Que são os tesouros Do céu Como Cristo Já nos mostrou Mas Que não há nenhum mal Em se enriquecer O mal está Em guardar A riqueza Improdutiva Como fez Aquele homem rico Sem deixar Que a riqueza Trouxesse Prosperidade Para a comunidade Em que ele vivia Então O mal É guardar Egoisticamente Reservando Apenas para si Reservando Apenas para os seus Sem beneficiar A sociedade Essa é a lição Que a parábola Nos traz O mal Não está Na abundância Mas como Nós lidamos Com a abundância A própria natureza Nos dá a lição De abundância Quando ela divide Os seus bens Igualmente Entre todos nós Que somos seus filhos Então temos a água Temos o sol Temos as florestas Os frutos As flores Tudo que a natureza Nos oferece Indistintamente Para cada um de nós E Jesus apresentou Na parábola A simbologia A simbologia do trigo Que é algo Muito precioso E abundante Então A lição Nos faz pensar O que nós fazemos Com os nossos recursos Será que os nossos recursos Estão sendo usados Somente para nós Mesmo E para os nossos A lição Nos chama a atenção Disso Nós possuímos Os recursos Ou são eles Que nos possuem Porque isso vai ser A avareza A avareza Não vai Comover Nenhum coração Por mais que esteja Vendo ao seu lado Alguém passando Grandes dificuldades São corações De pedra Então Aí está A lição Que Lucas Nos apresenta Que Jesus Falava Falou de uma forma Muito clara Sobre O que é O preservar-se Da avareza Que não valem Ter os celeiros Repletos Porque em algum momento O ladrão Da morte Chega E nós Perdemos tudo Ou perdemos Na verdade Nunca possuímos Então Não é nem Que nós vamos perder Mas é a realidade Nós somos apenas Usufrutuários Das questões materiais E só podemos Levar para o mundo Espiritual As nossas Aquisições Intelectuais E morais Então é preciso Que a gente Na nossa relação Com as questões Da matéria Tenhamos essa visão Muito claramente Em algum momento Que não sabemos Quando é Nós vamos voltar Para o mundo espiritual E tudo que tivermos Amealhado Ficará Aqui Na terra Então Essa é a lição Da avareza E vamos ter Consequências Como veremos Mais à frente Porque Aquele ouro Vai se transformar Em brasas A queimar A consciência Quando chegamos No mundo espiritual O espírito Caibar Chutel No livro Parábolas Ensino de Jesus Vai registrar Que a avareza É a véspera Da mendicidade A véspera Da pobreza A véspera Das grandes Dificuldades Materiais Conforme vamos ver Mais à frente As consequências Da avareza Mas entrando No nosso Segundo Objetivo O fato É que Deus colocou A atração No gozo Dos bens Materiais Então nós Nos sentimos Atraídos Pelas questões Da matéria Porque isso Nos traz prazer Então nós comemos Porque temos prazer Nós bebemos Porque temos prazer Tudo que nós Buscamos Para satisfazer O corpo É prazeroso E é por isso Que a gente Se desvia Do caminho Adequado Vamos entender Por que Que Deus Colocou O gozo Nos bens Materiais Está lá no livro Dos espíritos Na questão 712 Kardec pergunta Com que fim Pôs Deus Atrativos No gozo Dos bens Materiais E a resposta Dos espíritos Para instigar O homem Ao cumprimento Da sua missão Para experimentá-lo Por meio Da tentação 712a Qual o objetivo Dessa tentação Desenvolver-lhe a razão Que deve Preservá-lo Dos excessos Então vejam Que Deus Faz tudo De forma Perfeita Ele coloca O atrativo Do prazer Nos bens Materiais Para que nós Possamos cumprir Os desígnios Providenciais Que em uma palavra Seria evoluir Tudo está sempre Conspirando Para a nossa evolução E temos que lutar Contra a tentação Contra o excesso Contra as paixões Porque Tudo Em determinada Quantidade É bom As paixões Que é esse desejo Pelos bens Materiais Podemos pensar Aqui No comer Por exemplo Então até um certo ponto Essa paixão É altamente positiva É uma paixão boa Porque se não tivéssemos Esse prazer no comer Nós iríamos morrer de fome O corpo não iria resistir Então Deus nos dá Esta atração Esse atrativo Do prazer Pela comida Para que a gente Sobreviva Mas se nós Fazemos mau uso E extrapolamos E comemos demais E entramos na gula Aí esta paixão Que era boa Passa a ser Uma paixão má Então é resistir A tentação Entender os limites Que a natureza Nos coloca Para nós Não Sairmos da boa paixão Para amar a paixão Então assim A gente já pode compreender Num terceiro ponto O que é a avareza Quer dizer Quando Kardec pergunta Lá no livro dos espíritos Questão 815 Qual das duas provas É mais terrível Para o homem A da miséria Ou a da riqueza E os espíritos respondem São no tanto Uma quanto Outra A miséria Provoca as queixas Contra a providência A riqueza Incita todos os excessos Então vejam Que tudo conspira Para a nossa evolução Que em verdade A riqueza A pobreza Como várias outras Situações São instrumentos Para o nosso progresso Então Quando estivermos Experienciando A miséria Nós vamos ter Que trabalhar A nossa resignação Evitar as queixas Contra a providência E quando estivermos Experienciando A prova Da riqueza Vamos ter Que controlar Os nossos excessos Então tudo isso É aprendizado Tudo isso É evolução Então Um dos excessos Que a riqueza Vai incitar É a avareza Que é o apego Excessivo A essas riquezas A falta de generosidade Como falamos Ainda há pouco É quando nós Queremos só Para nós E para os nossos No máximo No máximo Então Quando a gente Não entende Que os bens São apenas empréstimos Nós somos apenas Usufrutuários E mais A avareza Inclusive Na própria pobreza Se formos avaliar Quando nós vemos Pessoas de poucas posses Ainda sim Avarentas Naquilo que tem Naquilo pouco que tem Ainda assim Não consegue dividir Com o outro Não consegue Se desprender Das questões E da mesma forma Que também Não é Uma virtude Ser esbanjador Que é ir para o outro Extremo Oposto A virtude Está exatamente No caminho do meio Não ser avarento E não Também Ser Aquele filho pródigo Que foi e gastou Tudo que tinha É o caminho do meio Quando nós vamos Equilibrar A nossa previdência Com a generosidade Aí está A virtude Que vai contrabalançar Essa avareza Amélia Rodrigues Vai nos falar De outros tipos De avareza Porque até agora Estamos falando Dos bens materiais Mas há outros tipos De avareza Que Amélia Rodrigues Vai colocar Lá no livro Trigo de Deus No capítulo 20 Jesus e avareza Através da psicografia De Rivaldo Franco Ela vai nos falar Em outros tipos De avareza Então temos Muitas vezes A avareza da saúde Como ela vai dizer Porque não queremos Repartir a nossa alegria A nossa felicidade Vivemos na ociosidade Temos a avareza Da inteligência Quando nós não queremos Ensinar aquilo Que nós já aprendemos Temos a avareza Dos nossos dotes Artísticos Enfim O que for Que nós não queremos Dividir esta beleza Com outras pessoas A avareza do amor Quando somos indiferentes Quando Estamos sempre Em disputas Não queremos Uma Um Perfeito Tratamento Entre as pessoas Estamos sempre Em combates A avareza Do tempo Quando entramos Na preguiça Então vamos vendo Quantos talentos Quantos bens Nós temos Que não só os materiais Que também somos avaros Ao nos relacionarmos Com esses bens Então a avareza Ela vai Nos amesquinhar Enquanto a generosidade Vai multiplicar Imaginem O tesouro Da doutrina espírita Que nós Que estamos aqui Já tivemos a felicidade De encontrar Como que nós Precisamos dividir Esse tesouro Com as pessoas E não sermos avaros Com o que aprendemos Na doutrina espírita Então a avareza Vai gerar consequências Aquele que é avaro Ele vai ter consequências Como o próprio Caibar Já nos falou ali Da consequência De nós Que isso será A véspera Da miséria Mas nós trouxemos aqui Um exemplo disso Isso está na revista Espírita de outubro De 1859 Trouxemos aqui Alguns trechos De um diálogo Que Kardec estabelece Com o espírito avarento Que ele se chamava Pai Crepão E Kardec Troca com ele 22 perguntas Vamos trazer Algumas pouquíssimas aqui Na pergunta de número 8 Kardec pergunta Para o espírito avarento Que chegou no mundo espiritual Desencarnou E ele pergunta De onde vos vinha Tão sorte da avareza E o espírito responde Do prazer experimentado Por meu espírito E por meu coração Por ter muito dinheiro Aqui na terra Não tive outra paixão Então vejam como Esse espírito vai chegar No mundo espiritual Questão de número 9 Compreendeis o que era a avareza? Responde o espírito Sim Compreendo agora Que eu era um miserável Entretanto Meu coração Ainda é muito terreno E ainda experimento O certo prazer Em ver o meu ogro Mas não posso Apalpá-lo Isto é um começo De punição Na vida em que estou Então veja O estado que o espírito Fica no mundo espiritual Quando ele Na sua vida de encarnado Ele foi avaro Questão de número 12 Quais foram Os vossos primeiros pensamentos Quando vos reconheceste No mundo dos espíritos? Kardec conversando Com o espírito avarento Que estava agora No mundo dos espíritos Quais foram Seus primeiros pensamentos? E o espírito responde Meu primeiro pensamento Foi de procurar Minhas riquezas E sobretudo Meu ouro Quando não vi mais Nada do que o espaço Senti-me muito infeliz Meu coração ficou Dilacerado E o remorso Começou a apoderar-se De mim Parece que Quanto mais tempo Se passar Mais sofrerei Por minha avareza Terreno Então vejam O que vai causar A avareza Quando nós voltamos Para o mundo espiritual Após esse diálogo Após essas 22 perguntas Kardec dirige algumas perguntas Ao Espírito São Luís O patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos Kardec diz o seguinte Perguntamos A São Luís Qual é o mais culpável? Aquele que acumula Pelo prazer de acumular E se priva Ele mesmo Até do necessário Ou aquele Que de nada Se privando É avaro Quando se trata Do menor sacrifício Pelo próximo Kardec aqui está apresentando Dois tipos de avareza A avareza Até conosco mesmo Que era o caso Do pai Crepon Porque ele Nem para ele mesmo Ele gastava Para poder Juntar Amontoar Então tem esse tipo De avareza Mas também tem A avareza daquele Que para ele E para os seus Tem tudo Mas nada Para o menor Sacrifício Para o próximo Veja o que São Luís Responde É evidente Que o último É mais culpado Ou seja Aquele que goza Da sua riqueza E deixa os seus Gozarem Mas nada Para o próximo São Luís Diz que este É o mais culpado E olha como ele termina Porque é profundamente Egoísta O primeiro É louco Então aquele Que é avaro Consigo mesmo Já parte Para o campo Da loucura É o que vai dizer São Luís E isso inclusive Esse mesmo ensinamento Vai estar no livro Dos espíritos Na questão de número 901 Que não vamos trazer Aqui por conta do tempo Mas é a essência É a mesma E quando Allan Kardec Comenta a questão 399 Do livro dos espíritos No capítulo Retorno à vida corporal Kardec vai dizer Assim O comentário dele É a pergunta Que nós estamos trazendo Também Vamos trazer só um trechinho Do comentário Que Kardec faz Kardec diz assim A natureza Das vicissitudes E das provas Que sofremos Pode nos esclarecer Acerca do que fomos E do que fizemos Assim O orgulhoso Será castigado No seu orgulho Mediante a humilhação De uma existência Subalterna O mau rico E o avarento Pela miséria Olha o que o Caibar Tinha falado lá atrás O que foi cruel Para os outros Pelas crueldades Que sofrerá O tirano Pela escravidão O mau filho Pela ingratidão De seus filhos O preguiçoso Por um trabalho forçado E por aí vai Então vejam que Observando O que está nos faltando Hoje Nós podemos ter Uma ideia Do que fomos ontem Porque o que nos falta Hoje É o que desbaratamos Ontem Então As experiências Que Deus vai nos colocando Tem por objetivo Proporcionar O nosso crescimento Não há castigo A educação Então nós precisamos Nos melhorar Então para tal Vem uma prova Oposta Aquilo que nós desbaratamos Aquilo que desbaratamos Vai nos faltar Então É assim que Deus Age para conosco E como eliminamos Por último ponto A avareza Fazendo com que a vida moral Predomine sobre a vida material Colocando O nosso foco O nosso ponto de vista Na vida futura O estado Que ficaremos Na vida futura Combatendo A nossa personalidade transitória No que se refere A orgulho A vaidade A inveja E tantos e tantos Outros males Mergulhando dentro De nós mesmos Para nos conhecermos Como Santo Agostinho Vai nos falar Lá no livro dos espíritos Na questão 919a Nos explicando inclusive Como que nós podemos Nos prevenir Do auto-engano Porque nós justificamos A nossa avareza Dizendo que estamos Sendo apenas Previdentes Em verdade Estamos sendo avarentos Então Como equilibrar A previdência Com a generosidade Com a generosidade Como equilibrar isso Isso é eliminar A avareza Isso é Estudar A nós próprios Identificar As verdadeiras Intenções Que nós temos Ao procedermos Desta ou daquela maneira E principalmente Estamos atentos Para educarmos Os nossos filhos Nesse caminho Por isso que a doutrina espírita É esse tesouro Porque vai nos mostrar De forma clara Isso Muitas vezes Na nossa ignorância Por ignorarmos Muitas coisas Nós educamos Os nossos filhos No caminho da avareza Nós ensinamos eles A serem egoístas A serem avaros Então vejam Como é preciso Que a gente desperte Até mesmo Porque estamos errando Por desconhecer Nós estamos errando Por maldade Estamos errando Porque ignoramos Então Eliminamos a avareza Quando entendemos Finalmente Entendemos Que a verdadeira propriedade É aquilo que podemos levar Para o mundo espiritual E para lá Nós só podemos levar As nossas aquisições Intelectuais e morais Tudo que é material Que nesta encarnação Nós estamos tendo acesso É para o nosso uso E da nossa família Sim Mas principalmente É para distribuir Da melhor maneira possível Com aqueles que estão Nos rodeando Então é Ter um empreendimento Que vai gerar empregos Enfim É ter a generosidade Para Junto de uma obra social E muitas e muitas Outras formas Que nós temos De evitarmos a avareza E trabalharmos a generosidade É sermos bons Em uma palavra É sermos bons E só assim Nós seremos felizes Porque só assim Nós agindo De acordo com as leis de Deus Nós seremos felizes Só são infelizes Aqueles que se afastam Da lei de Deus Como está No livro dos espíritos E para nós Concluirmos As nossas reflexões Dessa oportunidade Nós vamos trazer Uma dissertação moral Que foi ditada Novamente Pelo Espírito São Luís Aquele que é O presidente espiritual Da sociedade Parisiense Dos estudos espíritas Aquele que foi Ao tempo de Kardec Isso está na revista Espírita De fevereiro de 1858 Então São Luís Traz uma pequena parábola E depois ele vai Comentar Ele vai fazer uma dissertação Nós não vamos falar Da dissertação Porque não dá tempo Vamos apenas trazer A pequena parábola Para encerrar Mas está na revista Espírita De fevereiro de 1858 E recomendamos a leitura São Luís diz assim Certo dia Dois filhos De um mesmo pai Receberam cada um O seu alqueire de trigo O mais velho Guardou o seu No lugar oculto O outro Encontrou no caminho Um pobre a pedir esmolas Dirigindo-se a ele Despejou no seu manto Metade do trigo Que coubera Depois seguiu o caminho Foi semear o resto No campo paterno Ora Por esse tempo Veio uma grande fome As aves do céu Morriam À beira Dos caminhos O irmão mais velho Correu ao seu esconderijo E ali não encontrou Nada Senão poeira O caçula Tristemente Ia contemplar O trigo Que havia secado No pé Quando depara Com o pobre Que havia assistido E então Este irmão Pobre Mendigo Lhe disse Eu ia morrer E tu me socorrestes Agora que a esperança Secou teu coração Segue-me Teu meio alqueire Quintuplicou Em minhas mãos Aplacarei tua fome E viverás Em abundância Assim meus irmãos Concluindo as nossas Reflexões de hoje Nós Simbolicamente Trazemos essa parábola Para identificar O nosso caminhar Na terra Quando devemos Distribuir Quando devemos Ser generosos Ter a virtude Da generosidade Porque é isso Que nos garante Num mundo espiritual Uma condição melhor Aqui Simbolicamente Quando veio A grande fome Aquele irmão Que não foi avarento Ele Doou a metade Daquilo que tinha Ele foi contemplado Porque aquele Que havia recebido A sua doação Agora chegou O momento De lhe assistir São Luís vai fazer Uma bela dissertação Depois que recomendamos A leitura Mas assim É a vida Assim É o nosso processo Evolutivo Quanto mais Nós fazemos o bem Mais nós somos felizes A nossa situação No mundo espiritual Ao retornarmos Ao mundo espiritual Ela depende De como nós estamos Agindo no mundo material Na presente encarnação Em especial Quando nos aproximamos Mais uma vez Daquela data Que convencionamos Ser o aniversário Do Cristo O nascimento Do Cristo E também O início De um novo ano É momento É momento De fazermos Reflexões Mais assertivas É momento De planejarmos Definitivamente Um futuro melhor De colocarmos A nossa vontade Na direção De modificarmos Aquilo que já Estamos identificando Como sendo As nossas imperfeições A avareza É apenas Uma dessas imperfeições Mas tantas E tantas Outras imperfeições Que ainda Nos dominam Por conta Da nossa Do nosso Nível evolutivo Ainda como espírito De terceira ordem Aproveitemos Este momento De Natal Onde nossos corações Ficam mais Sensibilizados Onde A fraternidade Se intensifica Para nós Tomarmos Decisões De modificação Íntima Iniciarmos Um novo ano Fazendo Aquilo Que precisamos Fazer Um projeto De vida Para nós Sermos Pessoas Melhores Muito obrigado Pela atenção De todos Que tenham Todos Um Natal Junto com Suas famílias De muita felicidade Que o ano novo Possamos estar Todos reunidos Trabalhando Continuando A nossa tarefa Para nós Crescermos Espiritualmente Porque esse É o objetivo Da vida Muito obrigado Pela atenção Muita paz E vamos agora Fazer a nossa Prece Para encerrarmos As nossas Reflexões Querido Mestre Jesus Querida Irmã Rosa Neste momento Em que Envolvidos Pela espiritualidade Amiga da casa Encerramos As nossas Reflexões Renovamos A nossa Rogativa De amparo De proteção Para todos Que estão Conectados Conosco Os bons Espíritos Da casa Da irmã Rosa Possam irradiar Energias de paz De saúde De bom ânimo Para todos Que estão em seus Lares Também para os seus Familiares Magnetizando A nossa Água E assim Desta forma Nos fortalecendo Para seguirmos A nossa Existência Com bom ânimo Com alegria Fazendo com que Tudo se melhore Na nossa vida Obrigado Por mais este dia Senhor Abençoa-nos Protege-nos Mais esta vez Que assim Possa ser Com a graça Do bom Deus Muita paz A todos Muita paz Muita paz Muita paz Muita paz